Olá pra você, seja muito bem-vindo. Este é o programa ALEGO Entrevista, aqui da sua TV ALEGO. E nessa edição, a gente recebe com muita satisfação o deputado Hélio de Souza, PSDB. Ele que é um dos parlamentares mais experientes aqui da casa, já foi presidente da ALEGO, inclusive, por mais de dois anos. De setembro de 2014 até janeiro de 2017. Deputado Hélio de Souza, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios. É, eu que agradeço aí a oportunidade. É um momento importante para que a gente tenha a oportunidade de discutir, comentar e permitir que a população saiba o que é, o que é o trabalho, o que é que pensa um deputado estadual. No meu caso, um deputado do interior, que com certeza já tive tantas oportunidades em vários setores da administração e terminar aqui fazendo parte de um poder que eu admiro muito, que é o poder legislativo. É, e quando o doutor Hélio fala de administração pública, é porque ele como médico também já foi secretário estadual de saúde, já ocupou vários cargos aqui dentro do poder legislativo e no poder executivo também. Já foi prefeito em Goianésia. Enfim, tem muita experiência o doutor Hélio, por isso, embora ele está falando que é do interior, mas é do interior, nós interioranos, muitas vezes, vamos puxar a brasa para a nossa sardinha, né doutor Hélio? O interiorano pensa muito a política. E eu começo perguntando, deputado, o senhor é tido também como um deputado muito equilibrado, e eu pergunto, esse atual momento, esse cenário político atual, onde há claramente um embate entre executivo, contra judiciário, ora, o parlamento entrando, o Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, STJ, presidente da República, parece que não está tendo entendimento e assim, todo dia tem uma pedrada, né? O que está acontecendo na sua visão? No meu entendimento, não é bom que aconteça isso. Estamos vivendo um momento muito polêmico na política nacional. Essa chamada independência dos poderes é muito questionada hoje, se realmente existe uma independência. E mais do que isso, a gente nota que o preço, quem paga por todos os desatinos, é a população. E a gente vê que, vou usar um termo do interior, a população está ressabiada. Por quê? Porque há uma insegurança muito grande, inclusive, a nível institucional, ameaças de comentário que poderemos não ter eleições o ano que vem. A gente escuta que este ou aquele governo fez atos que, com certeza, não primaram pela moralidade. E sim, isto sim leva a situações que eu, particularmente, vejo com muita preocupação, porque, querendo ou não, o país aparentemente está dividido. Entre aqueles que têm uma ideologia de esquerda e entre aqueles que têm ideologia de direita. E eu não tenho dúvida que o Brasil precisa se ancorar em propostas e que tenhamos aí, o ano que vem, a oportunidade de buscar um caminho que seja um governante equilibrado e um governante que tenha condições de unir todos esses pensamentos ideológicos que, hoje, lamentavelmente, estão se degradando. É, quando o senhor fala, assim, de citações de possibilidade de não realização de eleições, parece até que é um pesadelo, né, doutor Ed? É, não era para estar conversando, mas já é citado, é citado por pessoas que, querendo ou não, elas têm o poder de decisão e a gente fica preocupado. E sabemos que, provavelmente, ainda nesse mês de agosto, o Congresso Nacional deverá aprovar quais são as novas regras para as eleições do ano que vem, as outras eleições vindoras, ou seja, é um momento muito inquietante, é um momento que a gente torce para que a parte equilibrada, que tem em toda a sociedade prevaleça e, com certeza, no Congresso Nacional, nós temos aqueles deputados que são equilibrados, que são de bom senso e que vão buscar, através do seu voto, que vai decidir qual modelo que vamos ter para as eleições do ano que vem, para permitir que nós tenhamos um modelo que seja aquele que traduz a vontade do povo brasileiro. Doutor Eli, a situação é bem complexa, né? Porque essa instabilidade política, vamos assim dizer, ela influencia em todas as áreas da sociedade, tem uma influência enorme na economia, onde o país precisa crescer, precisa desenvolver, precisa gerar empregos e, além de tudo isso, todos nós, a sociedade, no meio de uma pandemia, de um vírus que veio de maneira avassaladora e que ainda não saímos dessa pandemia, não é? É, não é só isso. Se você analisar que a pandemia é uma guerra e essa guerra deveria ser enfrentada com toda a população brasileira fazendo as suas estratégias de uma maneira comum, uniforme e, lamentavelmente, nós sabemos que a população brasileira, na questão dessa pandemia está segmentada, porque as lideranças que podiam fazer essa união, na verdade, estão buscando e degradear, esquecendo que o vilão é o vírus, esquecendo que vidas possam estar sendo perdidas porque não se tem uma unidade nacional. Então, eu lamento o momento que estão passando. Eu diria que, principalmente, aquela população vulnerável, aquela que depende do emprego e, hoje, nós temos mais de 13 milhões de brasileiros sem trabalhar e, com certeza, aquilo que o governo tem de controle chamado infração, ela não traduz a realidade do dia a dia do cidadão, quer seja na área de alimentação, quer seja na área da habitação, quer seja na área de medicamentos. Os aumentos são altamente abusivos e, com isso, leva, principalmente, as pessoas de baixo poder econômico, uma situação de penúria e, infelizmente, a gente dizer que o Brasil, um país tão rico, tem a gente que, provavelmente, está passando fome ou está tendo uma restrição alimentar. Morrendo de fome, né? Isso é lamentável e precisamos, então, buscar governantes que tenham um sentimento que eu acho que é vital. O mandatário tem que ser humano, então, o seu governo tem que ser humanitário. E o Brasil tem condições de dar a todos os brasileiros condições dignas de sobrevivência, de alimentação e de saúde. E aí, trazendo esse tema aqui para o estado de Goiás, nosso estado, sem nenhum ufanismo, né, deputado, um estado tão rico, um estado que tem no agronegócio o seu carro-chefe, tem uma das economias mais pujantes do país, é uma economia geradora de empregos, poderíamos estar numa situação bem melhor, não é? É, o que acontece a nível de Brasil, acontece a nível de Goiás. O Brasil é um país rico, Goiás é um estado rico. Nós temos riquezas que, tanto fruto do agronegócio, mas temos uma riqueza mineral também muito interessante. E eu entendo que, se buscarmos, através de governos competentes, explorar o potencial do Goiano, do povo Goiano e de todas aquelas riquezas que os Goianos têm na natureza, têm no seu solo, com certeza nós poderemos mudar essa situação que temos hoje, onde, lamentavelmente, um pouco fruto da pandemia, onde os vulneráveis, aqueles de baixo poder econômico, foram os mais prejudicados, o pobre está mais pobre e, lamentavelmente, o rico está mais rico. Verdade. Bom, o doutor Hélio, o deputado Hélio de Souza, tem vários projetos apresentados aqui na casa, mas eu vou pinçar um deles aqui, para a gente debater agora, deputado, que é um projeto que o senhor apresentou aqui na casa, juntamente, inclusive, com o deputado Amaury Ribeiro, prevendo que não haja cobrança de multas acima da cobrança, só para facilitar o entendimento, acima de uma cobrança de um valor de um imposto. Por que isso? Já há algum tempo, vem toda uma polêmica sobre a cobrança de multas sobre os GTAs, ou as GTAs, que são as guias de trânsito de animais. Isso é um problema que vem sufocando o produtor rural, especialmente esse que também trabalha na questão do gado, vamos assim dizer, e assim, é a Assembleia, já trouxe a secretária de Economia, Cristiano Schmidt, aqui para debater esse assunto, esse assunto já foi para o Palácio, já foi debatido em audiência pública, mesmo em tempos de pandemia, o produtor sufocado com multas milionárias, e não tem, já foi para o CONFAS esse assunto, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Economia, e não tem uma solução, talvez daí possa sair essa solução desse projeto. Queria que o senhor explicasse melhor esse projeto. Na verdade, o que aconteceu foi que, de 2014 até 2018, o governo penalizou milhares de proprietários rurais, a maioria pequenos. O levantamento preliminar fala em mais de 50 mil. 50 mil produtores. 50 mil produtores. E o que eles fizeram de errado? Quando você comercializa o seu rebanho, o seu gado, quer seja para efeito de uma fazenda sua para outra, ou uma venda entre produtores, você tira a guia de transporte animal, que é o GTA, e teria obrigação de tirar a nota fiscal, que tem a finalidade apenas de controle para o governo estadual da movimentação de mercadorias. Mas essa movimentação é isento de ICMS. Ou seja, os fazendeiros que foram penalizados, a maioria desconhecia que teria obrigação de tirar essa nota fiscal. E o que precisa ser dito? A maioria também deixou de tirar devido à lentidão que se tinha de você pegar um GTA e ir em uma agência do fisco para poder viabilizar a nota fiscal. Muitas vezes era muito moroso. Muito burocrático, né? E hoje não é mais. Hoje você, dentro da sua casa, do seu celular, você faz a transação. Então é outra realidade. Mas então foram penalizados. Só que essas penalidades foram astronômicas. Então uma pessoa pequena aí que tem um rebanho de 10 animais, que teve qualquer deslocamento desses animais entre a propriedade desse fazendeiro, ou ele vendeu para outro fazendeiro, o valor da multa que está se cobrando é nitidamente superior ao valor daquilo que era o rebanho. Daquelas 10 cabeças, por exemplo. Do que era o rebanho. Então é uma coisa absurda. E aí, há alguns anos, eu tenho lutado juntamente com o deputado Nédio Leite, que já não está na Assembleia. Nós buscamos aí todas as alternativas, buscamos uma anistia e culminou que ainda nesse governo atual, a anistia foi aprovada aqui para esses produtores pela Assembleia Legislativa. O governo do Estado rejeitou o nosso projeto. A Assembleia, num momento de grandeza, ela conseguiu derrubar o veto. E aí, por lei, por legislação, deveria estar valendo então essa anistia. Lamentavelmente, o governo do Estado entrou com a ação junto ao poder judiciário e, através dessa ação, pediu que se tirasse os efeitos daquela lei até que se transitasse julgado aquilo que era o questionamento sobre essa transação. Até o julgamento final, né? Exatamente, transitado de julgado. Culminando com isso, que a lei, ela aparentemente ficou inóquia, porque ninguém sabe quando vai ser julgado lá no Supremo essa questão. Então, juntamente com o deputado Amaury Ribeiro, nós buscamos outras alternativas. E uma delas acabou de ser aprovada na Casa hoje, um projeto em nossa autoria, junto com Amaury Ribeiro, para permitir aquilo que já é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em que o valor da multa não pode ser superior ao imposto. Não pode. Ou seja, se conseguir viabilizar que o governo do Estado sancione essa lei, ou caso ele rejeite e nós tivermos a coragem, mais uma vez, de derrubar o veto, nós, com certeza, vamos transformar aquilo que é um valor astronômico num valor que seria simbólico daquilo que se quer cobrar. Então, seria colocar nos devidos lugares aquilo que realmente de direito alguém poderia estar devendo. Então, essa lei foi aprovada em segunda votação essa tarde aqui na Assembleia Legislativa. que caberá, então, agora encaminhar para o Poder Executivo e ele terá duas situações, ou sancionar ou vetar. Independente do que ele faça ou não, eu entendo que a Casa está preparada para que essa lei seja colocada em vigor. Agora, de toda forma, é complexo, não é, deputado? Porque quem está nos vendo e nos assistindo agora deve estar fazendo uma correlação. Poxa, o doutor Hélio, o deputado Amaury, apresentaram um projeto importante, foi aprovado. Se for sancionado lá, no Executivo, ótimo. Se for vetado, esse projeto volta para a Casa, a Casa tem a prerrogativa de derrubar esse veto. E aí, quem está nos assistindo tem uma pergunta. Ué, e se a Casa derrubar o veto e o governo recorrer novamente ao Judiciário? É, isso aí está previsto. Pois é. Agora, é algo que é uma anomalia. Primeira vez que eu vejo um fato como este. Você, quando aprova uma lei, se você tem dúvida, e o governo teve, ele entra com a ação de que é uma matéria inconstitucional, e quem vai decidir é o Supremo Tribunal Federal. E isso foi feito na questão da lei anterior e agora pode acontecer. E isso é previsto. Nós entendemos que se estiver errado, nós não queremos também ser contemplado. Só que o governo, além de fazer o questionamento, fazer um adim, ele também entrou aqui no Tribunal de Justiça, pedindo que os efeitos daquela lei fosse, perdesse os efeitos daquilo que se pensava que estaria aprovado, até que seja transitado a julgada, ou seja, até que o Supremo manifeste o badim. E a gente não sabe quando é que vai ser isso. Isso pode acontecer de novo. E se acontecer, é muito lamentável. O que, resumindo, eu entendo que hoje não é um pensamento meu, nem do deputado Amaury Ribeira, é um pensamento da casa. Temos que resolver essa questão dessas penalidades sobre os pequenos proprietários rurais do Estado de Goiás. É até uma posição pertinente, que o senhor disse agora, essa é uma posição da ALEGO, da Assembleia Legislativa de Goiás. Porque, inclusive, o projeto de autoria do senhor, que hoje está na bancada de oposição, com o deputado Amaury, que é um dos maiores defensores da base de sustentação ao governo do Estado de Goiás. Então, não é de A ou B da casa, de algum parlamentar da casa, mas é uma ideia e uma iniciativa de toda a casa. Eu acho que é questão de honra para a Assembleia Legislativa. Quando eu falo de Assembleia Legislativa, eu falo para todos os deputados dessa casa. O poder legislativo. Ok. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, deputado? Vamos. Vamos aguardar. Ok. A gente tinha muito mais assunto aqui, mas vamos ficar para o próximo programa, viu? Ok. Deputado Hélio de Souza, muito obrigado, viu, pela gentileza de sempre estar aqui nos estúdios da TV ALEGO. Muito obrigado por mais esse debate. E até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Esse, então, o deputado Hélio de Souza, PSDB, participando aqui com a gente do ALEGO Entrevista. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu incentivo. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado por tudo. E até o nosso próximo encontro.